Kizar, Pedro Alves, vamos ver, acho que vai ser Lucas e... Eu não lembro, não teria que ser capa o rank. Lucas e Sheik? Eu não sabia que o Kizar jogava de Sheik. É, peraí. Pronto. Agora estamos aqui, Pedro Alves contra Kizar. Vamos chamar só de Alves, porque é que tá na tag, inclusive. É um matchup que costumava ser muito boa pra Sheik no Smash 4, porque ela tinha a frame da Thet Godlike. E eu acho que ainda tem essa questão, o Neutron ainda é questão muito controle dela. Mas o Lucas agora tem coisas novas, ele consegue ter um PK Freeze bufado. Ele tem ferramentas úteis pra essas situações. Vamos ver como é que vai ficar essa situação. Tá relativamente even. O problema da Sheik agora é que ela não dá dano. Ela bate, 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 faz um combo de 10 hits pra conseguir 12%. É, mas ainda assim... Even. Even. Tá uma partida bem controlada pros dois lados. O... Alves tá conseguindo mais um pouquinho... Uma vantagem pequena. E ele vai ter vantagem na hora de matar, que é uma dificuldade da Sheik. A menos que ela consiga um Ridge de Bolsa e Fiche. O... A Bomb Up Smash. É um golpe muito poderoso do Lucas. Victor Telles. Cara, o jogo em si eu achei insano. Se você... Assim, ele pegou tudo que é bom do Smash 4, do Smash do Wii U, e melhorou. Só que... O online, cara... Jogar... Não dá pra você jogar Quick Play. Eu não jogo Quick Play faz meses. O que eu recomendo você, cara... É procurar o grupo de brasileiros no Facebook, o de Smash Competitivo. Se você quiser, daqui a pouquinho eu passo o link, inclusive. E procurar a gente no Discord de Smash Brasileiro, que é o OneUp Smash. Que tem muita gente jogando... Muitos jogadores competentes. Gente que, inclusive, já foi lá fora pra jogar. Mas... Fora a questão do online. Que dá pra você controlar um pouquinho. Se você pegar quem tá no... Se você pegar gente com conexão boa e conseguindo um cabo. Mas... O jogo em si eu acho que tá ótimo. Perfeito, assim, na minha opinião. É um jogo que... É provavelmente o meu favorito. Bom side B do Kizar. Voltando pra partida. Ele conseguiu voltar um pouquinho a partida. Mesmo uma situação difícil. Mas tá uma... Por enquanto, tá uma vantagem leve do Alves. Posso pegar um... Obrigado, cara. Peraí. Ah. Conseguiu o Verzin. Pegou o Tipper. Isso é muito forte do Lucas. Compra sim, cara. É um ótimo jogo. Se você quiser... Tem provisão de quanto Barrel joga. Vicky Pironas. Vicky Pironas. Eu tô com a chave aqui. Mas eu teria que checar rapidinho, cara. É... Você sabe como ele tá registrado? E Victor, eu recomendo o Bump Smash. Bom. Dois estoques do Pro Alves. Tá jogando muito bem. Ele tá jogando muito sólido, no geral. Peraí. Eu não sei se esse é minha. É meu. Fazer um. É o meu. Fazer um. Não, calma. Não, meu não. Não, meu não. Não, meu não. O meu tá aqui. A gente... Eu tô falando do cartãozinho. Cara... É que eu não... Não tem nenhum barrio. Pelo menos na Bracket. Eu não sei. Hum. Tu sabe o primeiro nome dele, por acaso? Eu não sei. E Victor, eu recomendo, cara. Eu acho que se você gostou do Smash 4, você vai gostar desse jogo. Vinícius. Eu vou checar aqui rapidinho. Não, não tem. Ele deve ter registrado como... Ele deve ter registrado com outro nome. Eu não tenho certeza. Mas vamos lá. Segunda partida. Pedro Alves contra Kizar. 1x0 pro Pedro Alves. Lembrando que isso é um campeonato offline em Campinas. A gente tá aqui toda quinta-feira no Metrópole em Barão Geraldo. Que é o bairro de Campinas. Se você quiser... Só passar aqui. Conversar com a galera. A inscrição... É a entrada do campeonato. 10 reais. É um valor muito bacana. Porque você curte adorar. A vontade. O preço normal pra você entrar é de 15 reais. Mas pelo campeonato a gente só paga o 10. E tamo aqui toda quinta-feira. Ao menos que a gente avisa que aconteça o contrário. Bom combo do Kizar. Ele resolveu pegar a Final Destination. Acho justo porque... O Pedro Alves não tá usando muito o PK Fire. Que é a principal ferramenta de zoning do Lucas. E acho que mesmo se fosse o caso... Deixa eu responder. E mesmo se fosse o caso... O... Acho que as Needles consegue ganhar essa briga no caso. Ó. Vamos lá. Mais um a zero. Mais um primeiro estoque pro Pedro Alves. Conseguiu pegar com aquele F Smash. É um golpe bem rápido do Lucas. Tipo, nem limite rápido pro Smash. Mas... Vamos ver. Ainda tá relativamente even. Vamos ver se o Pedro Alves vai conseguir correr com a vantagem. Terminar com mais estoques do jeito que ele terminou anteriormente. Ou se o Kizar vai fazer... Vai conseguir virar essa situação... Ah... Que SD... Nossa, complicado. Bom, agora ele tem um... Vai ser muito complicado. Ainda mais a Sheik, que é um personagem que não mata. Ele vai ter que jogar um Neutro impecável. Agora. Vai ser muito complicado. Mas... É. Vamos ver. O Pedro Alves tá conseguindo dominar a partida. Teve aquele SD infeliz. Conseguiu o F Smash. Bom trabalho. Ainda assim, é uma vantagem muito grande do Pedro Alves. Ele vai ter que jogar muito pra poder virar. Bom jab. Tá conseguindo controlar um pouquinho melhor o Neutro. Tá rolando trocas de sequências. Mas no final... Perdão. No final, quem tá conseguindo a troca final... Quem tá conseguindo finalizar é o Alves. Conseguiu o Bom Dare. Conseguiu as sequências. Tá faltando os combos que fazem parte da Sheik. Falta se passar melhor. Uh, bom F Smash. Tentou o PK Freeze. Desviou com o Bossy Fish. Ah... Nossa. Quase acertou o F Smash. Mas tá faltando isso. Acho que tá faltando controlar a fase. A Sheik... O negócio dela é você aproveitar que a frame data dela é forte. E jogar um... Nossa. Tá... É open de SD tá essa partida. Mas ainda assim, é uma chance. Um SD pro SD. Agora tá aí. Se o Kizar conseguir uma boa sequência pra finalização. Ele consegue virar essa partida e deixar em um a um. Mas ainda assim, tem essa preocupação. O Lucas finaliza muito melhor que a Sheik. A Sheik você tem que jogar não pelo dano, mas pelo controle. Pegando o lag do Bossy Fish. Bom, 2x0 pro Pedro Alves. O Kizar tentou controlar a partida, mas não conseguiu finalizar. Ainda assim, tem umas coisinhas. Acredito que ele tá no caminho certo. Éstю? Porque ele tá na salão.